Aqui no Primeira Hora, nós vamos trazer informações agora que repercutem ainda o fim do pedágio. O que que repercute o fim do pedágio? A segunda-feira foi de boas notícias para muitos passageiros que resolveram pegar a estrada de ônibus. Com o fim dos contratos do pedágio, neste final de semana, o DR reduziu também as passagens do transporte intermunicipal. Confira a reportagem. A mudança passou a valer neste domingo. Nesta segunda, a movimentação na rodoviária de Londrina era tranquila. Poucos passageiros. Alguns nem sabiam da novidade. Outros estavam animados com a expectativa de preços mais baratos para colocar o pé na estrada. Eu achei que sim que está bem em conta a passagem. Eu penso que talvez vai melhorar mais ainda. Eu acho que vai diminuir, vai ficar mais bom. Acho que vai, né? Deve ficar, né? A lógica seria a passagem ser mais barata, né? Uma vez que o custo do pedágio é muito acentuado no valor da passagem. Espero que sim. Nos casos das linhas rodoviárias padrão, caberá às empresas deixarem de cobrar o valor do pedágio quando vender a passagem. Em uma viagem de Londrina a Curitiba, por exemplo, a redução deve ser de R$ 5,72. Seu João Cândido não notou a diferença porque ele comprou a passagem em uma promoção, mas está otimista com as mudanças. Isso é uma boa notícia. Desde que eles mantenham a qualidade da estrada, a qualidade do serviço, é uma boa notícia. Eu sei que essa luta contra o alto preço de pedágio aqui no Paraná sempre foi uma luta ferrenha do governo do estado. Os preços das passagens das linhas metropolitanas do interior do estado é calculado com base no número de eixos do veículo e de passageiros. Por isso, o Departamento de Estradas de Rodagem encaminhou uma tabela com os valores, descontando os custos com os pedágios. Na região, o preço da passagem de Rolândia a Arapongas diminui R$ 0,22. Até Apucarana, a diferença foi de R$ 0,55. No trajeto de Londrina a Arapongas, a redução foi de R$ 0,69. De Londrina a Apucarana, a passagem ficou R$ 1,02 mais barata. A redução nos valores das passagens foi pouco significativa. Ainda assim, os passageiros aprovaram as mudanças, principalmente aqueles que precisam se deslocar com muita frequência aqui na região. Eles viram, nessa diminuição, uma oportunidade de economizar. É o caso da Milena, que estuda em Maringá e precisa viajar para visitar a família em Cornelio Procópio. Ainda mais para a gente que é estudante, a gente não consegue metade, mas como diminuiu a gente consegue viajar com mais facilidade.